Aqui estou em Caruaru, bem-vindo a feira de Caruaru, compositor Anildo Almeida, patrimônio cultural e material de Pernambuco. Vamos aqui passear e mostrar aqui a você a feira do coro, o que é que tem de interessante, esse lugar maravilhoso, a Grécia de Pernambuco. Várias opções para você comprar aqui realmente, tem que trazer muito dinheiro, tem muita coisa demais, muito interessante demais. Só vou mostrando o que realmente tem, se você se agradar, gostar, vem aqui comprar. Olha só os cabide. Se eu encontrar alguma coisa interessante, eu vou comprar. Cadê? Vamos por aqui, vamos por lá. Aqui os bonés, chapéu de Pernambuco. Pai Bumi novinho, poxa, lá no Recife desses aqui é 15 reais. É quanto? É 15 reais. É 15 reais também. Bonito. Pernambucano, poxa. Pernambucano. Compro pra tu? Pernambucano. A CIDADE NO BRASIL 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 75 no 72 o ônibus o ônibus progresso na marca da empresa progresso o barco o barco do pirata sempre assim na sintonia né bando de pista é tanta sandália isso aí é bem trabalhado né não moxa aqui também vende carteira você quer que isso podia ser mais barato né é mais caro é mais caro o cara passou uma ligadeira e disse que ali tava muito bom e fui tá ruim acho que é o que acho que é um perfume aqui os peões 3 reais cada um literatura de cordel olha olha as caneca do steam aí ó legal né isso aqui pra mexer aqui ovos aqui pra mexer ovos cadinho ó bater ovos é legal bici sim é não e é tá na moda e é bichu é legal mesmo isso é tá cozinhando a cabeça é eita eita e isso até cocô aqui vende também pra gente cocô de cachorro né cocô de cachorro né de madeira né de madeira né é os cavalinhos pras criancinhas saí passeando pela casa ah os bode ali ó bode que é o ah os bode cachaça né a torneirinha dele poxa muito legal tá renovando a torneirinha só não parece muito bem ao olho dele pô o olho dele não é muito realista não isso aqui já é mais realista aqui esteira tu já dormi essa esteira Kani já? nunca não? já dormi já já dormi ó já dormi ó uma cobre gigante aqui ó é uma sucuri uma sucuri é enorme caramba chegando demais hein é é bem feito poxa e aí no outro lado é a feira da roupa é roupas né é um seguinte em frente tá estamos chegando novamente na entrada da feira que é logo aí ó essa loja que tu vai aonde? tu vai lá em cima? ali do direção hum então vou levando a câmera mesmo é? aqui aqui ninguém não vê isso não é é é é é é é é e aqui está a entrada do portal de Caruaru da feira a maior feira do Agreste né Gabi? é é é é é é é Céia-feira realmente muito grande demais ai do outro lado no conhecimento da Coruaru vem a conhecer acredito que não vai se arrepender de forma nova muitas opções né como você viu ali atrás top demais esse lugar 4 mil reais são 4 mil reais, 4.4 por 10 4.4 por 10 alias 4 mil reais 5 mil reais O Rio Ipojuca tem 320 km Saindo lá de Ipujuca, onde se encontra a praia de Poço de Galinhas passando por várias cidades. Olha a casa, olha! Olha a casa! Está vendo só aqui, 1.5 metros. Movimentar demais o começo aqui de Calvarurro Vamos seguir em frente Vamos ver naquele movimento Movimentar demais a cidade hoje Mas realmente é quase todos os dias Só os finais de semana que não é assim Os domingos E aí Corvão e chupetinha E aí 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 E aí